Música Taís, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Aleph, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Amém. Música Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E acima de tudo Que vocês vivam as palavras Que vocês também escolheram Caiu a chuva, vieram as enchentes E o vento soprou com força Contra a nossa casa Mas ela não caiu Porque foi construída sobre a rocha Que é a palavra de Deus E aí 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 So let me hear your love sing 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri